Olá, Maki! Como você está nesta linda noite de terça-feira? É o dia que esse vídeo vai ao ar, eu acho. Ah, bom dia, Maki! Ei, você está bem? Como assim? O que você quer dizer? Se você não sabe, então, deixa eu parar lá. Bem, se você tiver alguma coisa pra dizer, eu agora tô preocupado. Eu fui parada pelo conselho estudantil quando eu estava voltando para o meu quarto na noite passada. Eles me disseram que eu não poderia andar durante o horário noturno mais. Hã? O quê? Mas... Por quê? Não estamos quebrando as regras nem nada. Eles disseram que é porque a Kirume cometeu o seu crime durante o horário noturno. Então, a Andy deu o seu discurso de sempre de atua, disse. Ah, eu conheço esse discurso. Atua, né? Não deveríamos ignorar a Andy. Perder a nossa liberdade pode ficar tudo bem por hora, mas... Logo mais em breve... Bem, eu tenho certeza que a Andy não está interessada em nada do que eu tenho a dizer. É... É verdade, nós... Nós temos que fazer alguma coisa quanto a isso. Com o conselho estudantil administrando tudo, nós vamos acabar sendo divididos em grupos. E isso seria péssimo demais. Percebamos com a Andy administrando um deles. Eu não quero que uma pessoa como a Andy seja líder de alguma coisa. Ah... Ah... Ah, meu Deus, eu por aqui. Eu acho que eu posso dar uma chance pra ele. Oi, cara. Bom dia, Kirume. Bom dia. Você vai tomar café da manhã agora? Ah, sim. Você vai também? Sim. Mas é claro. Ok, então vamos... Olha a cara do chute de que eu não tá nem aí pra ele. Eu também planejo fazer algumas pesquisas e organizar o meu laboratório. Se você quiser, você pode me ajudar nisso. Organizar o seu laboratório com todas aquelas prateleiras e deve ser complicado. Não é muito complicado. Aquelas prateleiras são uma montanha de tesouro. Eu encontrei muitas coisas além do cão enjaulado da vila e essas coisas aí de documentos. Mas eu estou interessado mesmo na criança enjaulada. Ai, meu Deus. São muitas coisas enjauladas em uma sentença só. De qualquer forma, você gostaria de me ajudar a organizar os documentos? Ah, claro. Se eu não tiver tempo. Excelente. Por favor, apareça no meu laboratório quanto antes, então. Ah, esse é um evento especial. Eu triguei um evento agora e se eu aparecer lá, vai acontecer alguma coisa. Eu espero que não. Porque aquele laboratório dele é muito melancólico. Enfim. Vamos tomar café da manhã. Porque eu sou faminto. E já faz alguns dias que o meu sono tá virado. Então eu tô acordando às duas da tarde. E o meu café da manhã é literalmente o meu almoço. Que é o lanche da tarde também. No momento que eu entrei no refeitório, eu ouvi um grito vindo da sala. Não se escrape. Para com essa brincadeira. Você não pode fazer o que você quiser. Ah, mas a tua está abençoando. É, a tua está abençoando. E eu vou acabar com qualquer macho degenerado aqui. Não cala a boca agora. Hum, eu sei que vocês são do conselho estudantil, mas... Isso não está indo longe demais. Como dissemos antes. Isso é tudo para parar com o jogo da morte e trazer a paz. O que... O que tá acontecendo aqui? Ah, Kaito. Você pode me explicar por que você tá gritando igual um macho degenerado. Ah, Kaito. Qual o problema? Por que você está brigando assim? Esses caras são inacreditáveis. Eles bloquearam o bueiro que leva até a passagem subterrânea. O bueiro? Gonta colocou uma pedra muito pesada no topo do bueiro para que ninguém pudesse usá-lo. Eu poderia simplesmente ter feito ele desaparecer, mas decidi deixar com Gonta. Por que você faria isso? Porque o bueiro lembra a nós o nosso desejo de escapar. Nós não precisamos de mais outra tragédia acontecendo. Assim como a da Kaedei. Ela não precisava lembrar disso. Falou em ti, Cienge. Nós precisamos nos esquecer que aquele turno subterrâneo existe e começar do zero agora. Joga! Ela só tá fazendo o que bem entende. Sem perguntar a ninguém o que eles acham. Certamente é importante ouvir a opinião de todos, mas... Se fizermos isso, nunca vamos fazer nada. É por isso que decidimos obedecer o conselho estudantil e a sua presidente. Ai, Tzu, é sério. Você é tão fofa. Por que você tinha que estar nesse conselho estudantil, idiota? Se a Indy que está dizendo, então faremos a sua decisão uma ordem. Ela pode ouvir a atua, afinal... Carai, isso é um caso perdido. Vocês stories aí são tão sem graças com essa história de culto. Obrigada. Tzu, Mung. Obrigada por esse discurso. Eu fiquei completamente comovida. Ah, ué... Eu não acredito. Ela faz isso sempre. Obrigada por sempre me suportar. A Atua se riria em você, por sua plena e simples serviço. Eu fiquei me perguntando... A Atua tem olhos raros e os cabelos negros como a noite? A Atua tem qualquer coisa que você deseja. Um de olhos raros e cabelos negros. Ah, que Deus legal que eu estou assistindo. É impressão minha ou eu conheço esse cara? Quando eu posso o conhecê-lo? Eu quero o conhecê-lo de mais rápido possível. A Atua existe além do tempo em si mesmo. Mas eu estou certaine que você vai sentir o seu presente muito rápido. Ok, isso foi muito fã-service. Precious, tão legal. A Atua é tão legal. Por que você não fica assim quando você vê o Shuichi? Contos desse tipo podem ser bem chatos se você vier pelo lado errado. Mas por que vocês estão tão chateados só porque nós tapamos o bueiro? É porque vocês queriam tentar escapar por ele? Vocês ainda não desistiram de fugir daqui? Vocês ainda não desistiram? Vocês ainda não desistiram? Qual o problema de vocês? Conselho Estorantil, não pode ignorar isso. Precisamos apertar o nosso controle. Apertar? Por que você está falando isso de mim? Não tem ninguém falando de você. Você estava na sala do computador ontem à noite, não estava? E daí, se eu estava... E a Maki também. Ela só foi aparecer no seu quarto bem depois do horário noturno. Shuiichi, você também, não é? Ok. Ah, sim. Céus, isso não é bom. Se vocês não valoram suas vidas, vocês não deveriam fazer isso. A Atua está certa. Nós devemos proibir qualquer um fora do conselho estudante onde andar durante o horário noturno. Fora do... O quê? O quê? O que eu faço e onde eu faço não é na conta de ninguém, sabe? Não é se todos quiserem escapar. Isso não é aceitável. Porque essas regras não se aplicam aos membros do conselho estudantil. Isso é um pouco injusto, não acham? É, isso é muito injusto. Não precisamos nos preocupar com o conselho estudantil. Não há ninguém aqui que queira sair. É isso mesmo. Por que nós iríamos querer fugir? Aqui nós temos comida, roupa, abrigo e incríveis amigos. E o melhor, temos a Atua. O que mais nós precisamos? Não é bom ser nada ansioso, sabia? Todo mundo do conselho estudantil é tão divino. Ai, meu Deus. É um ser estúpido. Tá dizendo pra ficar aqui sentado sem fazer nada. Até parece. E o N.A. foi pro espaço. Pelo amor de Deus, Kato, mata ela. Eu juro que eu não voto você na próxima trial. Ah. E aí, galerinha. Bonadão. Vocês estão brigando. Ah, eu acho que seja isso. Eu acho que talvez eles não estejam brigando. É. Ah, mesmo se eles estivessem, parece uma briga amigável. Ah, por que vocês vieram? Nós estamos ocupados agora. Nós queremos que vocês se aproximem uns dos outros. E por isso, nós trouxemos isso. Uma flashback light. Faz parte do nosso. Use a flashback light para recuperar uma nova memória e se tornar melhores amigos conversando sobre isso uns com os outros. Uau, eu não me lembrava de ter um nome tão grande para um plano, depois de tantas batidas que eu tomei na cabeça. Ah, deixa eu ver isso aí. Ah. Oi, o que aconteceu? Monodam? Hã? Pera, por que que... De repente a gente pegou a flashback light da mão do Monodam e... O que? E... O... What the fuck? Só pode estar zoando. Ela atacou no chão e pisoteou em cima dela sem... O que? Você tá brincando comigo. Eu odeio essa garota. É claro que nós precisamos. Meu Deus, eu odeio a Angie. Eu odeio muito a Angie. Eu não sei como alguém pode gostar desse ser patífico. Eu acabei de inventar um adjetivo para ela. Você é patífica, Angie. Ah, não. Se eles não usaram as flashback lights do nosso plano, já era. Essa não. Vou, 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 vou. O que nós vamos fazer, Monodam? Ah, ele foi embora. Ei, ele fugiu. Ei, Monodam, me espera. So long. Farewell. Ai, meu Deus. Bye, Anara. Eu te odeio. Andy, o que você está fazendo? Nós podíamos nos lembrar de alguma coisa sobre o funeral ou a caçada super colegial. É, mas não mais, aparentemente. Não há motivos para nos lembrarmos disso. Nós não vamos voltar para o mundo normal de qualquer jeito. Sim, não há motivos para isso. Ora sua. Você foi longe demais dessa vez. Mesmo para alguém que queira parar o jogo da morte, você está indo muito longe. Desculpe, mas você deveria reclamar com a tua. Céus, eu acho que não adianta pedir desculpa. Então, qual o seu plano para você sabe o quê? Ah, eu estou falando do ritual de ressurreição? Nós temos um plano. O quê? Vocês já têm um plano? É apenas uma precaução necessária. Quanto mais amigos tivermos, mais satisfatórios serão uma vida aqui dentro. Uma precaução necessária? Ah, se nós acabávamos tendo algum outro limite de tempo, igual nós tivemos para matar o Rental, nós estaremos preparados para sacrificar nesse caso. Você está dizendo que se alguém tivesse que morrer, seria alguém que nós ressuscitaríamos? Você vai ressuscitar alguém só para poder matá-lo de novo? Você tem planos cruéis para alguém que quer acabar com o jogo da morte. A vida não pode ser só sorrisas e diversão. A tua faz decisões cruais e difíceis às vezes. Mas, nós temos que nos entregar para a tua se quisermos viver uma vida feliz e saudável aqui nessa escala. A tua é absoluta. Meu Deus, Kiba, por que você, cara? Se a tua diz, então não há nada que eu possa fazer contra isso. É assim como a tua diz. Estão falando sério? Vocês já esqueceram que isso é o motivo no jogo da morte? O motivo não é da nossa preocupação, desde que você possa acabar com seus desejos de sair daqui. Falando nisso, quem vocês querem ressuscitar? Mas, mas que tipo de pergunta estupra é essa? Ah, depois de discutir com a tua, o estudante transferido que tem que ser ressuscitado será... Rentaro Amami. Rentaro? Por quê? Nós não podemos ressuscitar ninguém com pensamentos assassinos como a K.N. ou a Kirumi. Nenhum criminoso como o Ryomo também, que violou regras e não quis dividir o vídeo. O que leva a gente ao Rentaro. O único que pode ser considerado estudante transferido. É verdade. O Rentaro era o único que sabia da caçada supercolegial. Eles vão trazê-lo de volta? Ele tem informações bem úteis. Eu tenho que dizer. Ele era o único que sabia da caçada supercolegial antes de todo mundo? Não. Não, isso é impossível. Isso não pode acontecer. Mas vai, Chuí. Não sei se a gente faça alguma coisa. Ele está morto. É que a Aiden matou ele. Ah, mas já está tão tarde. Eu tenho que ir agora. Eu tenho que rezar para a tua e começar os preparativos para o ritual. Você está certa. É hora de rezar para o bonitão do Atua. Bem, então vamos lá. Bye, Anara. E lá se foram. Todos os malucos. O ente liderando, o seu estudantil, deixou essa sala. O que é isso? Ela acha como se estivesse carregando as vontades de Atua, mas são as vontades dela, não é? É, basicamente. Mesmo assim, nós não podemos desafiá-la agora. Fé é extremamente perigoso em momentos como esse. Então, é guerra dos estudantes contra o conselho estudantil. Seis contra seis. Nós podemos vencer isso. Além do mais, nós temos a assassina do nosso lado. Vamos começar matando eles rapidamente. Agora você está feliz com ela do nosso lado. Não, nós temos que resolver isso pacificamente. Claro, claro. Mas eu não ouvi ninguém pensando em um plano para resolver isso pacificamente. Então, é... Enquanto a você, Kaito, você estava quieto esse tempo inteiro. Eu aposto que você tem uma ótima ideia. Ah, eu não tenho cara de quem tem uma ótima ideia. Qual o problema do Kaito, cara? Ah, você disse alguma coisa? Ah, alguém estava boiando aqui. Ah, Kaito, meu Deus do céu. Alguma coisa não parece certa com ele. Me fala, cara. What the fuck? Kaito, qual o problema? Você está se sentindo bem? Ah, ah... Não é nada. Eu só estou sentindo um frio na espinha. Só isso. Se eu cuspir e esfregar, vai... Eu vou acabar me sentindo melhor. Cuspir e esfregar aonde, exatamente? Ah, enfim. Não tem nada de ressuscitar alguém dos mortos. Não tem como. Isso não é possível. Droga. Eu não consigo parar de sentir esse calafriz. Hã? Cara... Será que ele está doente? Desculpa, pessoal. É melhor voltar para o meu quarto. O Kaito, então, saiu e voltou para o seu quarto. Mano, eu estou mal por ele. Qual o problema dele? Ele está ficando doente. Nós só estávamos falando sobre ocultismo. Será que ele foi possuído? Estou começando a ficar preocupado com aquele cara. Você parece que está gostando disso. É. As minhas análises nunca mentem com o Kit. O resto de nós saiu do refeitório e voltou para os seus quartos. Shui-te Saihara's Room. O quarto do Shui-te Saihara. A Andy nos disse para desistir, mas eu não tenho intenção disso. O meu objetivo é o mesmo da Kaede. Sair daqui. Com todos. Que ainda estão vivos. Isso significa que eu preciso fazer alguma coisa. E nada melhor do que conversar com garotas no Free Time Event. É isso que nós vamos fazer aqui agora. Então vamos sair daqui. Porque o melhor jeito de prevenir com que a gente não saia vivo daqui é aumentando a nossa relação. Com uma garota muito tarada chamada Meio. É ela que nós vamos falar hoje. Eu não sei. Eu tenho que ver. Eu estou pensando ainda. Eu com certeza quero melhorar o meu confinante com ela. Aliás. O meu... Minha relação com ela. Junto com a Tsumugi. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso fazer o que um homem precisa fazer. Que é apostar em máquinas de gacha. Porque eu não tenho mais presente nenhum, eu acho. Então eu vou gastar todas as minhas moedas aqui nessa máquina. Seja o que for. Eu espero conseguir alguma coisa útil. Eu estou cheio de moedas. Então vamos lá. Rumo aos 100%. Galera, vocês não fazem ideia de quão divertido é ficar gastando moedas aqui o tempo inteiro. Sem fazer nada além disso. Então eu pensei... Agora seria uma boa hora para falar dos membros Fetotif que apoiam esse canal maravilhoso. Então... Pessoal. Vocês aí que tem o seu nome dito nos vídeos porque vocês querem apoiar o canal da melhor forma possível. Muito obrigado. Eu tive que anotar dessa vez os nomes porque eu fiquei com muito medo de esquecer deles em algum vídeo e simplesmente não falar. Seria muito desonesto não dizer isso para vocês e seria muito chato também isso acontecer. Chegamos nas nossas últimas três moedas. Um suéter. Uma identidade que eu já tenho. Eu já tenho isso. Por favor, me dê algo novo. Holy shit. Eu realmente consegui um presente novo? Ok. Eu não sei o que eu vou fazer com aquele livro de origami. Eu não acho que eu posso dar para ninguém, mas é um presente novo que está ótimo e está valendo. Agora. Se eu fosse uma garota louquinha para falar com o Shuichi em troca de um presente, qual presente eu escolheria? Essa torta aqui, na real, todos esses troços da primeira linha são provavelmente que eu vou usar, então... Cadê essas garotas? Olá, Maki! Há quanto tempo, não é? Não tem como ressustar dos mortos. O Rantaro definitivamente morreu e a Kaede e a Kirume também morreram bem em frente aos nossos olhos. Então o que? Tá legal. Vamos passar um tempo juntos. Eu... não estou a fim de fazer nada em particular, então você decide. Você vai mesmo deixar a decisão para o Shuichi? Eu passei um tempo com a Maki. Não disse fazendo o quê? Mas nós ficamos mais próximos e eu tenho um presente para dar para minha assassina favorita. Na real... Eu não sei. Eu vou chutar em alguma coisa aqui porque... Essa primeira linha... O que uma garota não ia gostar? Que é chup, talvez? Eu não sei. Mas entre um livro com uma garota de biquíni... Um livro de... Coisa. Uma espada, talvez. Uma espada... Para a Maki não é má ideia. Mas eu acho que seria um insulto para ela, na real. Eu dar uma espada, sabe? Tipo... Eu não quero que ela pense que eu enxergo ela como uma assassina... Sangue frio e tudo mais. Tem uma arma também. Eu gostaria de receber uma arma se eu fosse um assassino. Mas ainda bem que eu não sou. Então... Nós iremos com o mais seguro de todos. Que são coisas gostosas para comer. Tem café, tem chá, tem cappuccino. Sei lá o que que é aquilo. Tem isso daqui também. Isso aqui é para garotas com rabo de cavalo. Eu não sei. Ela tem twin tails, não cocktails. Então... Eu acho que eu vou com o mais seguro, cara. É um chazinho de... Eu não sei qual o nome disso em português, mas... Tem muito no Japão. E na liberdade. Eu acho que... Eu não achei que eu receberia alguma coisa assim de você. Mas eu não tenho nada para dar em troca. Então... Não tem problema. Hein, Maki? Você é uma assassina, não é? Que jeito de começar uma conversa, Switch! Sim, eu já disse isso várias vezes, Switch. Qual é o seu problema, garoto? Me pega logo de jeito e... Bem... Bem, é que a parte do meu trabalho é ficar perguntando igual um imbecil, sabe? Enfim, eu... Estava pensando... Como você trabalha? Eu nunca pensei que assassinos trabalhariam juntos, mas... Ela não poderia trabalhar sozinha. Uma organização de assassinos seria desfeita se ela fosse descoberta, não acha? Você está certo. É, isso é verdade. Droga, cara, eu sou muito idiota para um detetive. Se você quiser saber o meu trabalho, então... Eu não me preocupo em falar com você sobre os detalhes. Não será um problema. A voz da Maki estava confiante, mas... Ela tinha um olhar meio relutante. Você já ouviu sobre a Sociedade da Salvação Sagrada? Não, é a primeira vez que eu ouço. É claro, uma pessoa normal não teria nenhuma filiação com um culto como esse. Um culto? O que isso tem a ver com os seus assassinatos? É a ele que a organização de assassinos pertence. Pera, você pertence a um culto? Mesmo para um detetive, você é bem devagar. É um novo culto. Por trás das cortinas, nós treinamos assassinos. Isso parece mentira. Qual o problema do Switch, velho? Ele só dá bola fora. Não é mentira. O fundador é o chefe da organização. Os clientes, eles pedem por consultas em troca de doações. É assim que funciona tudo. Hum, que jeitinho, hã? Os outros clientes não importam muito. Eles estão lá pelo fundador e... Eu não sei muitos detalhes sobre eles. É, Switch. Tava óbvio, cara. Deus! Eu não acredito. Um culto existe nesse país. Bem, não tem problema. Eles se disfarçam para que não possam ser revelados em público. Errei. Quando você ouviu sobre o culto, isso fez você querer ficar longe, não é? Bem... Bem, sim. Meio que deu essa primeira impressão. Ser obscuro assim é o tipo ideal para coisas ilegais como assassinatos. Como uma sociedade. O culto é uma coisa bem normal. E não causa problemas nenhum. O chefe e toda a equipe, na verdade, nem acreditam em seu Deus. Mas eles não foram punidos pelos seus pecados. O Deus realmente não existe nesse mundo. Então... O tom dela... Soou um pouco frio e tudo mais, né? Ela parecia como se... Tivesse aceitado o jeito como as coisas são. Então... Eu assumo que você... Seja... Devota a esse culto. Mas é claro que não. Pode parecer que eu estou afiliada com esse culto, mas... Espera... Você não consegue perceber isso por conta própria. Você não era para ser um detetive... É verdade. Eu acho que eu deveria descobrir isso por conta própria. Ser o mínimo inteligente. Há vários assassinos lá além de mim. Mas ninguém se dedica ao culto. Nós... Não nos damos muito bem uns com os outros. That's... Então... Você não divide nenhuma informação com mais alguém. That's obvious. Mas é claro que não. Wow, calma. Quando chega a hora... Os assassinos sempre são os jogados fora. O tom dela não mudou nada. Ela simplesmente aceitou isso. O que foi que eu disse para colocar ela nesse estado? Você só foi você mesmo. Um patético shoot. Isso foi ridículo. Eu não consigo acreditar como você tem essa habilidade de conversar com uma garota sendo um detetive. É impressionante. Eu estou... Caramba. Desculpa, gente. Eu estou muito abismado com o qual patético ele consegue ser. Você, então, é uma assassina, não é, Mac? Só para ter certeza qual é. Ainda tem tempo sobrando. Ok. Vamos falar com uma outra garota que, pelo menos, já está na do Switch. Então, se ele falar besteira, ele não arruina tudo. Por que eu saio do meu quarto para ver as coisas? Eu não sei. Ah, ela está aqui. Quer dizer, a Mio está aqui. Mas eu queria ver a Tsumugi também. Onde que ela está? Tsumugi! Se eu fosse uma cosplayer linda e maravilhosa, onde eu estaria? Ah, Tsumugi! Tsumugi! Meu Deus, a Tsumugi morreu. Eu vou encontrar o corpo dela. É aqui. Eu tenho certeza. Meu Deus, Tsumugi, pelo amor... Caramba. Ela tinha que estar num lugar desses. Meu Deus. Tsumugi! Cadê você? Cadê ela, gente? Não era para ela estar aqui. Ah. Isso não é legal, cara. Eu não gosto de brincar desse tipo de coisa. Calma lá. Ela está dizendo que ela está aqui no corredor. Não faz sentido. Ela não está ali. Uma passagem secreta. Calma lá. Não, aparentemente não. Isso tem que ser uma passagem secreta. Eu só não sei como coisar isso. Olha aqui. Ela está literalmente aqui. Era para ela estar exatamente aqui onde eu estou. Mas ela não está. Será que ela está aqui dentro? Ai, meu Deus. Não, ela não está. Só tem essa peça aqui. Ah. Será que ela está indisponível? Fazendo as coisas de atua e tudo mais. No conselho estudantil. Eu não sei. Vamos ver qual é a do... Do... Kyo. Porque a gente prometeu, né? Eu tinha esquecido, mas a gente prometeu que ia vir aqui. Ah. Nenhum evento trigor. Não? Calma lá. Kurekyo. Se eu falar com você, vamos ter um evento legal aqui. Ah, sim. Eu espero que não tenha entendido errado. O quê? O espiritismo e o necromancismo. Esse tipo de coisa. São duas coisas diferentes. Passar um tempo com o quê? Não. Ué? Eu não queria passar um tempo com ele como se fosse um free time event. Eu queria... Vocês viram? Eu tentei. Eu queria trigar o evento. Se é que realmente tinha um... Um evento por falar com ele, mas... Lá embaixo, né? No início do vídeo. Mas aparentemente não tinha. Então... Vamos só voltar e falar com uma garota que nós já estamos bem avançados no nosso social link. E que talvez nos renda algumas piadas ou cenas sugestivamente interessantes ou engraçadas. Mio? Pois não? Toque, toque. Noque, noque. Olá, garota. Cara, Shuit. Você tá ainda mais duro do que o comum. Ai, meu Deus do céu. Ai, Mio. Tudo bom? Você tá mesmo tão duro assim? Porque não é fácil, sabe? Por que que ela tá falando essas coisas? Ela não disse bem duro. Ela quer dizer... Ah, como eu posso dizer? Ah, vai duro mesmo. Enfim. Vamos dar um presente pra ela. Eu tenho um presente perfeito pra ela aqui. Calma lá. Que eu vi da última vez e eu falei por que que eu não dei isso pra ela antes. Óleo de robô. Isso pode soar meio estranho, dependendo do contexto. Puit, você realmente me trouxe algo legal? Tá legal. Eu vou mostrar pra você uma invenção minha. E você vai ficar agradecido. Ah, você não tá interessado? Por quê? Eles só me preocuparam com a Mio e a sua história de ser um ser humano superior. Então eu voltei a falar com ela. Você não tem mesmo certeza que você não precisa ir ao médico? Ela estava pensando bastante em alguma coisa. Mio? Não, não é esse Mio. O que foi? Não fala-se comigo como se eu fosse uma louca. Ou que eu precisasse de tratamentos médicos. Ou que eu precisasse desesperadamente perder a... O quê? Preocuparam comigo? Como assim? A voz dela então se despedaçou e... Eu também, eu... Ela está com raiva. Mas você está falando como se você estivesse com raiva. Quer dizer, você estava falando sobre ser um ser humano superior antes. E daí? Se eu sou uma humana ou não, é problema meu. Não é seu. Talvez tenha razão, mas... Pra mim, você ainda é a Mio. Por que? Como pode dizer isso? Mio, seu rosto está vermelho. Tem algum problema? Não é nada. Cara, está tão quente aqui. Você não está com calor? Eu estou morrendo de calor. Eu acho que eu vou ter que tirar as minhas roupas agora. É isso, não é? Ok, eu vou tirá-las. O quê? Não, espera. Você não vai deixar eu tirá-las. Não, espera. Então, tira você. Abra, tira suas roupas. O quê? Não. Qual é? Tira logo elas. Ih, meu Deus. Eu não vou falar isso. Mas nunca na minha vida, Mio. Eu sinto muito, mas... Pode parecer que não, mas eu ainda tenho um pingo de dignidade aqui que eu quero manter. Não falando isso em voz alta. Ah, do que você está falando? Ei, tira as mãos de mim. Ai, meu Deus do céu. Mio, qual é o problema? Você está preocupada com alguma coisa? Hã? Chuit, seu cabeça de batata. O que você acha que uma gênia como eu estaria preocupada com? Seria estranho se eu estivesse preocupada? Não. Não seria nada estranho, Mio. Até mesmo os gênios têm alguma preocupação. Mas é só uma coisa sem graça e emotiva. O quê? Ah, digo... O que eu quero dizer é... Ah, uma coisa sem graça. Emotiva? Ah, entendo. Já sei qual é o problema, então. Ah, é eu. Eu estou me apaixonando por você. O quê? Eu? Você disse primeiro que você estava preocupada comigo, então. Quer dizer que você está apaixonada por mim, não é? Eu nunca disse isso. Sim, eu disse isso, sim. Cadê o analógico? Meu Deus do céu. Anda! Cadê o troço? Eu quero confirmar isso. Chuit, qual é o seu problema? Cadê o botão, meu Deus? O quê? Ah, você não disse isso? Sim, eu disse sim. Aqui, perfeito. Ah, hum... Eu disse sim, você... Calma. Aqui. Exatamente. É claro que eu estou... Não, eu não estou... Chuit, meu Deus! Ah! Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Chuit, seu... A Miu, então, saiu com a cara mais vermelha do que essa escada que está bem aqui na minha frente e foi para o quarto dela. A Miu acabou de confessar o seu amor por mim? Eu não acredito que o Chuit se comporta desse jeito e vai escondido na piscina para ver as garotas de biquíni. A Miu se foi. Então eu retornei para o meu quarto. O que eu deveria ter dito para ela... O que eu deveria dizer para ela quando eu a vê-la de novo? Apenas sim. Apenas deixa. É mais fácil. E me rende uma thumbnail, pelo menos. Isso nunca vai mudar. Boa noite, Monokoma. Enfim, eu... Acho que está no horário noturno. A Indy disse que não poderíamos sair durante o horário noturno, então... Me pergunto o que vai acontecer com o treino. Eu deveria ver o que o Kaito tem a dizer sobre isso. Estou preocupado com ele. Eu espero que ele esteja bem, né? Eu não quero ter um... Anúncio de descoberta de corpo se eu entrar agora no quarto do Kaito. Porque ele não parecia nada bem. Meu Deus do céu, cadê o quarto dele? Ah, aqui. Eu me pergunto se o Kaito está bem. Espero que eles tenham se sentido melhor agora. Bem, quando eu estava prestes a tocar a campainha, a porta do Kaito abriu e saiu de lá. Não é possível! Não. Não é possível. Será que alguém nesse jogo não quer me fazer parecer que eu jogo Free Fire? É sério, Mike? Mike? Eu não acredito. O que você estava fazendo no quarto do Kaito de noite? Ela está com raiva. Não. Se tem alguém aqui... Kaito! Se tem alguém aqui que tem que ter raiva, sou eu! Oh, hey, cara. Bem na hora. É. Bem na hora, não é? Eu tenho que pedir desculpas para você também. Ele disse que iria furar no treino hoje também. Aham. Por quê? Eu sabia. Então ele não está se sentindo bem. Aham. E você foi lá fazer ele se sentir melhor, Mike? É patético, mas... Eu não consegui dormir ou sequer comer hoje. Desde ontem, na verdade. Eu acho que é melhor se eu só descansar hoje de novo, sabe? Ok. É, claro, Kaito. Quer dizer... Claro, Kaito. Faça o que você quiser. Ah, nós podemos reagendar todas as nossas sessões de treino também. Bem, se você parar para pensar, o conselho de treino está pegando o nosso pé e proibiu o horário noturno, não é? Hã? Ah, bem. Eu disse. Você está se sentindo doente é uma coisa, mas eu não quero que você mude o horário do treino. Você não precisa fazer isso. Eu sei. É sério? Mas... Eu não quero que você faça isso. Então, será só nós dois hoje treinando. Hã? O quê? É sério? O que você quer? Você não quer? Ah... Maqui, depois do que eu vi, eu fiquei triste, mas... Ok, eu quero. Ah... Não, eu não quero! M-Morrer! Ah, desculpa, isso foi só um... Velho hábito. Apenas finge que eu não disse isso. Eu... Não, não, não sei como você pode chamar isso de um velho hábito, mas... Enfim. Eu não quero desistir agora. Eu finalmente comecei a pensar sobre isso. Sobre como posso confrontar isso. Ok. Então... Se eu tiver que treinar sozinha, que seja... Kaito, Kaito, Kaito... Talvez seja melhor, se você não está se sentindo bem, descansar, mas... Isso é muito estranho, não é a sua cara, Kaito. Eu nunca pensei que você iria obedecer a Indy. Eu achei que você faria o que você bem entendesse. Meu mal. Ok. Eu sinto muito, mas... Será que eu posso deixar os treinos por sua conta até eu me sentir melhor? Ok. Mas é claro, Kaito... Eu então... Fui atrás da Maki em direção a ela no jardim. Eles não fizeram nada. Não tem como, né, Maki? Você só foi lá ver ele. É besteira minha. Maki, quanto ao Kaito... Eu acho que você não deveria se preocupar com ele. Ele só está se sentindo um pouco fraco porque ele está doente. Não é como se... O meu corpo sentiu um forte impulso. O que? Os olhos da Maki e toda a aura envolvendo ela... Haviam mudado completamente. O seu olhar estava queimando de fúria e ainda assim ela estava fria ao mesmo tempo. Sua essência era como gelo e fogo. Maki? Ai, meu Deus. Mas seu olhar não estava mirando em mim. Ele estava passando por mim. O que? O que? Tenko? Ah, mas que hostilidade de olhar. Ah, então esse é o seu poder, não é? Uma pessoa normal desmaiaria só de olhar para os seus olhos. Tenko? Tá com ciúmes, Maki? É, eu fui para o motel com a Tenko. Ha, ha, ha. Vem na sua cara. Você provavelmente quer que eu saia, não é? Mas eu não irei fugir. Corre, Tenko, pelo amor de Deus, corre. Ela quer te matar, cara. Eu não estou aqui para lutar com você. E eu também não acho que você veio aqui para impor o nosso horário. É isso, Maki. Eu não estou aqui como uma membro do conselho estudantil. Eu estou aqui para te pedir um favor pessoal. Um favor? De nós? Eu não acho que ela esteja com o conselho estudantil. Ela não parece ter sofrido lavagem cerebral. Ah, sim, eu não sofri lavagem cerebral. Ah, entendi. Não. Não é como se... Tenko, fala comigo. Eu já entendi tudo. Tenko, do que você está falando? Eu achei que você acreditava na tua. Eu não poderia acreditar menos naquele deus. É... O quê? Eu apenas acredito no Aikido. Não é nada mais que eu possa acreditar mais do que essa briga. Aliás, do que essa arte marcial. Enfim, não é como se eu tivesse me juntado a ele só por causa da Himiko e tudo mais. Eu só estou fingindo para poder ficar mais perto dela. E o Aikido tem seus valores mentais e tudo mais. Mas a Himiko está lá no grupo do conselho estudantil, então eu tive que me unir a ele se eu quisesse ficar mais tempo com ela e fingir que eu gostava da tua. Mas, na verdade, eu detesto aquele deus. Então você fingiu que sofreu lavagem cerebral? Por que faria isso? Ou é porque você estava preocupada com a Himiko, não é? Você fingiu ter sofrido lavagem cerebral para poder se juntar ao conselho estudantil, certo? É, eu acho que a Himiko pode ser um pouco preguiçosa, então ela não quer pensar por ela mesma. É por isso que ela está dependendo da Andy, mas eu acho que a Andy é perigosa. E o conselho estudantil idolatra muito a Andy, então não tem como ela não ser perigosa. É, ela é muito perigosa e louca e perigosa. E se tornou claro para mim que eu tinha que me filtrar no conselho estudantil. Para cuidar da Himiko, só ficar de olho nela, sabe? Só isso. Andy acredita muito em a tua e... Ela acredita que está sob proteção da tua. É por isso que ela faz o que ela bem entender. Ela pensa que a tua é o seu... Esqueci a palavra. Então ela não pode sentir culpa do que ela faz. Meu Deus. E é por isso que você quer que eu a mate, não é? O quê? Olha o olhar... Mano! Pedir para alguém como eu um favor só pode significar uma coisa. É sério? Sim! Eu... Eu não vou negar. Eu já queria que ela tivesse sumido bem antes de tudo isso acontecer. É, bate aí em tempo eu também. Caramba, temos tanto em comum. Mas matar ela? Meu Deus. Eu acho que todo mundo alguma vez na vida já desejou a morte de outra pessoa. Mas... Eu estou pensando em uma coisa diferente dessa vez. Oh. É errado pedir para uma pessoa cometer um assassinato. Não importa qual seja o motivo. E não ser inteligente também num lugar como ele sabe, class try e tudo mais. Você faz ideia de com quem está falando. Ah! Oh! Desculpa! Não, não foi o que eu quis dizer. Matar é legal. Hahaha! Matar, mas... Eu só queria parar na End. Porque essa história toda de ressuscitar no ritual é perigosa demais. Se nós continuarmos com isso, com esse motivo do Monokuma, então... Mais uma pessoa pode acabar morrendo. E o conselho estudante não vai desafiar a End, então... Eu não posso pará-la sozinha. É por isso que eu vim aqui pedir a ajuda de vocês dois. Vocês são os únicos que podem parar a End. Além de eu, é claro, dando um chute na cabeça dela, mas isso não é o caso. Apenas nós? Bem, obviamente eu não posso pedir para o Kokichi, ou para a Miu, ou o Kiu. E o Kata não está se sentindo bem, não é? Entendo. Então você não tem muitas opções. Ok. É, é verdade. Então, por favor, me ajudem. Vocês têm que convencer a End de não fazer o ritual. Eu estou implorando a vocês. A Tenko, então, se curvou o máximo que ela podia. Bem, então, vamos lá. O quê? O quê? O que nós nem respondemos ainda se nós íamos ou não? Ah, para de ficar reclamando. E faça logo, por favor, com mim, seu degenerado. Eu até já implorei. E eu jamais faria isso para um macho degenerado. Ah, ok. Nesse caso, então, eu vou ao tempo com todo prazer. Não é o melhor tipo de coisa que você pode dizer a alguém quando você vai pedindo favor a ele. Você é bem sincera. Dá para ver que você não está acostumada a pedir ajuda para os outros. Então, o que você fará, Sweet? Esse é o tipo de coisa que parece que você ignoraria. O tipo de coisa que eu ignoraria? Quem você acha que eu sou, Mackie? Não, eu... Eu farei isso. Eu estava pensando e tudo mais. Eu concordo com... A visão da Tenko de que ela é perigosa. E que eles não deveriam seguir esse motivo. Então, faça logo algo de uma vez. Eu achei que machos eram supostos de ser bem decisivos. Eu acho que eu posso perdoar você dessa vez. Agora, vamos convencer a Andy juntos. Ela deve estar se preparando para o ritual agora mesmo no laboratório dela. Eu não sei se eu queria atrapalhar ela no ritual. Pode ser depois. Juntos? Eu vou também. Mas é claro que vai. Você é assassino, afinal. Quer dizer... Eu não pediria ajuda só para o Sweet. Eu acabei de concordar em ajudar e é assim que você me trata. Ah, bem. Eu acho que eu tenho que ir para o laboratório da Andy, então... É... Aparentemente é o caso. Cara, eu estou morrendo de... Eu estou morrendo de vontade de ir no banheiro, mas... Eu acho que é mais importante agora nós irmos para o laboratório da Andy. Eu não faço ideia de quantos minutos tem de episódio. Eu queria terminar daqui agora, mas... Não. Não tive nenhuma imagem legal para botar na thumbnail, então... Vamos continuar. Até a hora que eu tenha alguma imagem interessante para... Pô, por favor. Eu nem sei quanto tempo de vídeo já tem, porque eu passei bastante tempo naquela máquina de gacha. Mas é... Vamos para lá. Eu nem sei qual é o caminho. Para quem? Ah, meu Deus do céu! Eu tinha visto o ponto amarelo, mas... O que ele está fazendo aqui, afinal? Coquite! Explique-se! Hum? Nossa, esse é um grupo incomum aqui. A tempo do conselho estudantil... Eu entendo porque ela esteja aqui fora, mas... Chuite e Maki, vocês não são permitidos aqui. Já está no horário noturno. Você também não é? Ah! Eu só estava aqui passeando para ver... Quem estava lá fora durante o horário noturno. E eu peguei esses dois andando por aqui. Aham! Eu só estou fazendo meu trabalho como membro do conselho estudantil. Até que ela age muito nervosa quando ela não quer mudar suspeitas. Coquite! Vai de volta logo para o seu quarto e vá dormir! Ai, ai, ai! Ah, entendi! Você leva seu trabalho muito a sério. Mas você não deveria mentir. O quê? Mentir sobre o trabalho, é claro! Boa noite! Essa piada não funciona em português. Desculpa. Você acha que deu para perceber? Não! Só a 10 quilômetros de distância. Quem sabe? É difícil dizer o que ele pensa. Enfim, vamos logo. A gente está no laboratório dela, não é? É! E eu nem sei qual é o caminho para lá. Então acho que é mais fácil eu teleportar, não é? Vamos lá. Por favor, me dá uma imagem legal para também. Eu estou morrendo. Eu estou muito apertado, cara. Cadê? Eu preciso teleportar para cá. Ok. Eu literalmente só vou continuar esse episódio até eu poder ir no banheiro. Quer dizer, até eu terminar com uma imagem legal e poder ir no banheiro. Andy! Knock, knock! Ok. Ok, aqui estamos. Quando eu estava prestes a pôr a minha mão na maçaneta... Oh, espera! Eu tenho quase certeza que a porta está trancada. Trancada? Ah! Ah, é verdade. A Andy disse que ela tranca a porta quando está trabalhando. Então eu peguei na maçaneta de qualquer jeito, só para testar. Sem sucesso. Então está trancada mesmo. Mova-se. A Maqui então me empurrou e começou a bater na porta. Uou! Andy, abra a porta. Agora. Peraí, Maqui. Você não pode fazer isso. Para de ser... Ah, senhorita impaciente. Então o que eu deveria fazer? A Andy vai abrir a porta só para os membros do conselho estudantil se eles chamarem ela. A Tenko, então... Bateu na porta. Andy! É a Tenko! Eu quero conversar com você sobre uma coisa. Pode abrir a porta. Ah! Ah! Tenko! Sim, sou eu! Depois de responder a Tenko, a porta se abriu. Yaha! Yaha! Como eu posso ajudar? Hã? Por que o Shui e a Maqui estão aqui? Ah, ahm... Ah, já entendi. Vocês dois querem se juntar ao conselho estudantil. Então vocês precisam ter um encontro com a tua. Eu os apresentarei a ela. Por favor, entrem. Não. Ah, não. Não é isso. É que... Vamos entrar por hora. Nós podemos conversar lá dentro. Bem... Bem, é... É, acho que sim. Então, convidados pela Andy, nós entramos no laboratório. Mas... Nós não estávamos preparados para o que íamos ver lá dentro. O quê? Não me disse que vai ter... O... O... What the fuck? Que isso? Não. Eu acho que eu não preciso mais ir no banheiro. Eu acho que eu não preciso mais ir no banheiro.